É, mas poupar uma grana por mês nem sempre é fácil, não é mesmo? Mas quem costuma guardar dinheiro tem a poupança, como a gente acabou de ver aí, a menina falando, né, como a principal fonte de investimento. E isso representa 60% dos brasileiros, olha só. Sabe aquele conselho, quem guarda tem? Ou então, de grão em grão? Bom, a verdade é que várias maneiras levam a uma palavra, poupar. E poupar significa... Você renunciar a alguns desejos, né, e guardar um dinheirinho para depois, para uma necessidade. Segundo uma pesquisa, 60% dos brasileiros que guardam dinheiro preferem a poupança como principal investimento. É o investimento preferido pela simplicidade e pela liquidez, ou seja, pela facilidade que você tem de ir lá e resgatar esse valor. Dados apurados pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e do Serviço de Proteção ao Crédito, mostram que o brasileiro está cada vez mais interessado em fazer seu dinheirinho render. Os poupadores guardaram, em média, R$ 592,00 em outubro do ano passado. E o imprevisto foi o principal motivo para a poupança. 39% dos entrevistados tiveram de sacar ao menos parte do que conseguiram guardar. Mas o que ainda deixa muita gente com ponto de interrogação é escolher uma modalidade para investir. Hoje não existe mais investimentos que vai trazer um retorno muito grande. Então, nós vamos ter aí um retorno de 1%, um retorno real de 1%, 2% ao ano, 5%. Então, são valores que seriam significativos em cima de grandes valores. Então, eu recomendo que todos que querem poupar, primeiro, que se discipline, que se disponham a manter a disciplina de colocar e não retirar esse valor para qualquer necessidade. Mas se você está precisando de motivação, conheça a Beatriz Yasmin. Ela tem 23 anos e, desde pequena, aprendeu a arte de ser pão dura. Aos 17 anos, já tinha guardado mais de R$ 20 mil. E, de lá para cá, ela não parou mais. Hoje, ela virou tipo um oráculo de investimentos. Sabe de tudo um pouco sobre como e onde investir. Eu paguei minha faculdade sozinha, eu comprei a minha moto, fiz consórcio. Então, tudo isso foi resultado do meu investimento. A mãe, até hoje, fica boca aberta com o controle financeiro da Bia. Tudo que ela faz tem que ser certinho, bem regrado. E eu sou mais, assim, meio folgadinha. E quando o conselho é bom, o exemplo arrasta. Já ouviu essa? Pois a Joyce, já. Ela tem 24 anos. Rob, entrava no mês devendo. Lição aprendida, parou de gastar dinheiro à toa. Eu comia muito fora. Então, eu gastava muito dinheiro comendo fora. Aí, ela começou a me ajudar a levar marmito para o trabalho, para não ter que gastar. Então, eu percebi que eu gastava coisa de 200, 300 reais a mais só comendo salgado ou comendo marmita. É paga, sabe? E eu levando a minha marmita de casa, economiza muito mais. A proporção de investidores vem caindo ao longo dos anos. E a poupança fica menos vantajosa. Mas existem outras formas de investimento. O importante é fazer de 2019 um ano melhor para as finanças pessoais, para realizar seus sonhos.